Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 14 de novembro de 2024, em seu canal, Zodiac Traction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, hoje é um dia de profunda conexão com seu próprio poder. Um dia para você fortalecer seu relacionamento com a energia interna que você projeta no mundo. Esta leitura nos lembra que a energia que você carrega não afeta apenas seus relacionamentos e finanças, mas é a base de qualquer manifestação que você deseja em sua vida. Não importa se você anseia por prosperidade econômica ou o amor que o preencha, a chave está em como você se sente em cada ação que toma. Hoje, é essencial que você examine como se sente em relação aos seus objetivos e projetos. Se em algum aspecto você se sente exausto, desmotivado ou com falta de confiança, é um sinal de que precisa fazer uma mudança. Essa mudança não significa abandonar seus objetivos, mas sim transformar a energia com a qual você os aborda. Às vezes, a persistência sem prazer nos leva a uma rotina vazia que drena mais do que dá. Então agora é um bom momento para reacender essa centelha e focar em atividades que realmente lhe trazem alegria e satisfação. Em um nível emocional, este dia convida você a observar suas reações e não se deixar levar por elas. Você não é seus pensamentos ou suas emoções. Eles são apenas sinais que vêm para mostrar o que você precisa ajustar. Uma dica, em vez de responder rapidamente a qualquer emoção negativa, tente fazer alguma atividade física que o conecte com seu corpo, como exercícios, dança ou até mesmo exercícios de respiração profunda. Segundo estudos da American Psychological Association, práticas físicas podem ajudar você a regular as emoções e manter a mente limpa. A cada movimento, você se conecta mais ao seu ser, à sua essência, abrindo espaço para a criatividade e a calma interior. A espiritualidade convida você a não focar somente em atingir objetivos, mas em como você os alcança. Hoje, reflita sobre as pequenas decisões que você toma diariamente, porque é aí que está seu poder de transformar sua realidade. Lembre-se de que qualquer projeto ou relacionamento florescerá verdadeiramente quando você se sentir satisfeito e confiante em si mesmo. Essa confiança interior é o que atrai abundância. Por fim, a leitura sugere que você faça práticas de purificação, seja por meio de alimentos, meditação ou algum tipo de prática energética, como visualização. Esses exercícios ajudarão você a limpar o caminho de quaisquer emoções estagnadas e abrir espaço para novas oportunidades. Nas palavras de Louise Iay, renomada autora de autoajuda, quando você libera pensamentos negativos, você abre a porta para que coisas positivas entrem. Hoje é o dia perfeito para se abrir para a abundância a partir de um lugar de paz e autocompreensão. Leitura de tarô de hoje para seu signo. As de copas. Começamos com o as de copas, uma carta que simboliza a chegada de uma bênção emocional. Hoje, você sentirá uma onda de alegria, talvez na forma de um evento comemorativo ou notícias importantes. É provável que você experimente um renascimento espiritual, conectando-se com seu propósito e sendo grato pela abundância que o cerca. Esta carta lembra a você da importância de abrir seu coração para as oportunidades que surgem em seu caminho e celebrar cada vitória. O sol. O sol, um dos arcanos mais positivos, brilha em sua leitura, assegurando que os próximos dias serão cheios de clareza, felicidade e sucesso. Hoje, você pode esperar receber notícias que o encherão de esperança e otimismo, algo que traz paz e alegria para a sua vida. Isso pode estar relacionado a uma resolução ou resposta que você esperava há muito tempo, e agora você verá o resultado de seus esforços na forma de harmonia e equilíbrio. A força. A presença da força indica que você está no controle de suas emoções e situações externas que antes eram difíceis de lidar. Você enfrentou e superou seus medos internos e externos, e hoje se encontra em uma posição de domínio sobre eles. Esta carta o convida a manter sua calma e perseverança enquanto você se move em direção aos seus objetivos. Também pode sugerir que alguém próximo a você, talvez um jovem em sua vida, alcança uma mudança positiva que lhe trará profunda satisfação. Justiça. A carta Justiça reforça que suas ações e decisões estão sendo recompensadas de forma justa. Se você lidou com situações injustas, hoje você pode receber a resposta ou ver o equilíbrio que precisa. É um dia em que resoluções e decisões, tanto legais quanto pessoais, estão a seu favor, e qualquer processo ou gerenciamento pendente tem alta probabilidade de ser resolvido positivamente. A Justiça encerra ciclos de conflito, lembrando que o universo está do seu lado. A Roda da Fortuna. Esta carta prevê mudanças positivas, uma virada a seu favor. Se você esteve em uma situação de estabilidade econômica ou emocional, hoje você pode ver uma oportunidade inesperada que o aproxima de uma situação melhor. A Roda da Fortuna também aponta para surpresas, golpes de sorte e mudanças que o levam a um caminho de maior estabilidade. Pode envolver a possibilidade de receber dinheiro ou apoio financeiro, bem como oportunidades de trabalho que o levarão a realizar seus sonhos. Hoje é um dia de gratidão, Ares. As cartas sugerem que o universo está lhe dando recompensas e bênçãos pelo trabalho que você fez, tanto em um nível pessoal quanto espiritual. A combinação duas de copas e o sol coloca você em uma energia de celebração e abundância, enquanto justiça e força confirmam que você superou grandes desafios. Finalmente, a Roda da Fortuna marca uma mudança importante, levando você a uma vida de estabilidade, harmonia e realização. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje é o momento para sintonizar sua energia em abundância financeira. Não se trata apenas de trabalhar incansavelmente, lembre-se de que seu foco e energia determinam o resultado. Reflita sobre como você se sente sobre administrar suas finanças. É de um lugar de preocupação ou confiança. Se você sentir alguma bagagem negativa, aproveite o dia para liberá-la por meio de atividades que elevem sua energia, como exercícios ou meditação. Quando você está em um estado positivo, as oportunidades financeiras se apresentam mais claramente. Se você está buscando atrair mais prosperidade, é crucial que visualize seus objetivos financeiros com confiança hoje. Imagine como seria sua vida com essa estabilidade que você tanto deseja. Não foque nos problemas atuais, mas no sentimento de satisfação que você quer alcançar. Estudos da American Psychological Association mostram que visualizar um futuro bem-sucedido pode ter um impacto positivo em suas decisões e motivação. Isso ajudará você a manter uma mentalidade positiva e em sintonia com a abundância. No nível de decisão, é importante que hoje você não se deixe levar pelo impulso de gastar em coisas que não precisa ou em investimentos precipitados. Concentre-se em escolher sabiamente, certificando-se de que cada passo financeiro seja baseado em calma e reflexão. Essa abordagem permitirá que você construa uma estabilidade duradoura, evitando decisões que possam causar preocupações no futuro. Confie na sua intuição e, se tiver dúvidas, reserve o tempo necessário antes de agir. A sorte também está com você hoje, especialmente se você sentir uma conexão com seu poder interior. Se uma oportunidade financeira ou proposta inesperada surgir, avalie-á de uma perspectiva de confiança em seu próprio valor e capacidade. A vida está guiando você em direção a um caminho de abundância, mas a maneira como você encara cada situação determinará os resultados. Mantenha a autoconfiança e abra os olhos para as oportunidades. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de novembro são 17, 15, 9, 38, 52. Amor diário. No amor, a chave hoje é se sentir bem consigo mesmo. Você não pode esperar um relacionamento sólido se não estiver em equilíbrio internamente. Antes de procurar amor fora, passe um tempo fortalecendo sua autoestima e autoconfiança. Lembre-se de que quando você se sente seguro e satisfeito consigo mesmo, você é capaz de atrair relacionamentos que refletem essa mesma energia. Você não é suas emoções momentâneas e é importante que você não projete inseguranças em seus relacionamentos. Para aqueles em um relacionamento, é um bom dia para avaliar como suas emoções estão influenciando a dinâmica do seu relacionamento. Comunicação aberta e honesta é essencial. Expresse o que você sente sem medo de ser julgado. Como especialistas em relacionamento sugerem, a comunicação assertiva é a base de uma conexão profunda e duradoura. Não se trata de ter um relacionamento sem conflitos, mas de enfrentá-los de um lugar de amor e compreensão. Se você está em busca de amor, concentre-se em atividades que permitam que você se conheça melhor. Só assim você conseguirá atrair alguém compatível com sua verdadeira essência. Práticas de autoconhecimento, como meditação ou reflexão, podem ajudar você a ter uma imagem clara do que você realmente quer em um relacionamento. Ao se conhecer melhor, você conseguirá atrair alguém que valoriza e admira sua autenticidade, em vez de construir conexões superficiais. Hoje, lembre-se de que o amor verdadeiro não é sobre mudar por alguém, mas sobre crescer juntos, respeitando a essência um do outro. A atração autêntica surge quando ambos se sentem livres e aceitos. Paciência e respeito mútuo são ingredientes-chave neste dia. Permita que o amor flua naturalmente sem forçar nada. No trabalho. No local de trabalho. É hora de avaliar como você se sente sobre seu trabalho e quão conectado você está com seus objetivos. Não se trata de trabalhar sem parar, mas de encontrar satisfação no que você faz. Se você está passando por frustração ou esgotamento, pode ser hora de fazer uma pequena pausa e reavaliar seus objetivos. Lembre-se de que o sucesso no trabalho vem quando você se sente realizado e em paz com o que faz. Hoje é um bom dia para procurar maneiras de melhorar sua energia no trabalho. Existe alguma atividade que lhe traz satisfação ou uma prática que você pode incorporar, como uma curta caminhada ou meditação, durante o dia? Estudos mostram que pausas curtas podem melhorar significativamente a produtividade e a criatividade. Reserve um tempo para recarregar sua energia para abordar suas responsabilidades de um lugar de entusiasmo e comprometimento. Se você está pensando em assumir algo novo, certifique-se de que sua motivação não venha do medo ou da pressão externa. Reflita sobre suas intenções e se você é realmente apaixonado pelo que planeja fazer. Começar algo de um lugar de inspiração pode fazer uma grande diferença nos resultados. Tenha confiança de que seus esforços, quando bem alinhados, atrairão as oportunidades de que você precisa. Hoje, lembre-se de que no trabalho, o que é tão importante quanto o como. Não se concentre apenas em atingir metas, mas na qualidade de energia que você traz para cada tarefa. Isso não só melhorará seu desempenho, mas abrirá portas para novas possibilidades que você pode não ter considerado ainda. Saúde. Saúde hoje é cuidar não só do seu corpo, mas também da sua mente e espírito. Reconheça as emoções que podem estar afetando seu bem-estar físico. Cada emoção armazenada se manifesta em seu corpo. Se você se sente estressado ou tenso, dedique tempo a atividades que promovam a liberação dessa energia, como exercícios ou práticas de relaxamento. Manter o equilíbrio nesses três aspectos é essencial para uma vida plena. A alimentação consciente é outro aspecto que pode ajudar você a aumentar sua energia. Hoje, tente escolher alimentos que realmente nutram energias em seu corpo. Como a Academy of Nutrition and Dietetics coloca, uma dieta equilibrada e rica em nutrientes ajuda a manter uma mente clara e reduz o risco de doenças. Quando você come com intenção e sem impulso emocional, você fortalece a conexão entre seu corpo e espírito. Hoje, considere praticar alguma forma de limpeza energética, como meditação ou uma caminhada ao ar livre. Essas práticas ajudarão você a liberar qualquer tensão acumulada e a manter a mente calma. De acordo com especialistas em bem-estar, a meditação diária melhora a saúde física ao reduzir o estresse e melhorar a concentração. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Lembre-se de que seu corpo é um veículo sagrado que reflete como você se sente por dentro. Quando você se sente bem consigo mesmo, seu corpo responde positivamente e sua saúde melhora. Não ignore os sinais do seu corpo, pois eles são um reflexo do seu estado interno. Ouça suas necessidades e dê a ele o descanso que ele merece. Família e amigos Na esfera familiar, hoje é um bom dia para reconectar e fortalecer laços. Talvez haja alguma tensão não resolvida ou alguém em seu ambiente precise de apoio emocional. Lembre-se de que a família é um espaço onde você pode ser você mesmo e compartilhar suas emoções. No entanto, é importante que você não projete suas emoções negativas neles. Esteja ciente de como suas próprias reações podem influenciar o ambiente familiar. É um excelente momento para praticar a escuta ativa. Comunicação clara e entendimento mútuo são a chave para manter um relacionamento familiar harmonioso. Quando você tira um tempo para ouvir os outros, sem interromper ou julgar, você cria um espaço seguro para o diálogo. De acordo com a psicologia familiar, a empatia fortalece os laços e ajuda a resolver conflitos de forma eficaz. Se você sente que precisa de um tempo para si mesmo, não hesite em tirá-lo antes de se encontrar com seus entes queridos. Estar em paz consigo mesmo permitirá que você ofereça a sua melhor versão e aproveite mais os momentos em família. Lembre-se de que o tempo que você passa com eles não é apenas sobre estar fisicamente presente, mas sobre se conectar genuinamente. Hoje, fortaleça seus laços familiares compartilhando experiências de união, seja por meio de uma conversa sincera, uma refeição ou até mesmo uma atividade recreativa. A família é seu refúgio e é importante que ambos os lados se sintam valorizados e ouvidos. Aproveite esta oportunidade para mostrar seu amor e comprometimento, pois esses gestos nutrem o espírito familiar. Compatibilidade Hoje, Ares, você se sentirá especialmente conectado a signos de terra como Touro e Capricórnio. A estabilidade e a calma que esses signos projetam podem equilibrar sua energia impulsiva e lhe dar uma base segura. Ao interagir com eles, tente absorver sua capacidade de planejar e manter a calma diante dos desafios, qualidades que podem ser benéficas para você agora. Você também experimentará uma conexão profunda com signos de ar, como gêmeos e aquário, que podem trazer uma nova perspectiva cheia de ideias inovadoras. Suas energias ajudarão você a pensar fora da caixa e explorar novos caminhos. Se você precisa de inspiração ou algum conselho, esses signos podem lhe dar o empurrão criativo de que você precisa. Por outro lado, no amor, signos de fogo como Leão e Sagitário podem ser parceiros ideais para compartilhar momentos intensos e apaixonados. Sua energia energética e entusiasmo pela vida podem ressoar muito com você, e juntos vocês podem viver momentos cheios de faísca e excitação. Apenas lembre-se de manter o equilíbrio para não se saturar com muita energia de fogo. Com câncer e peixes, signos de água, você pode experimentar um contraste interessante. A sensibilidade e a profundidade desses signos podem lhe ensinar a se conectar mais com suas emoções e ver as coisas de uma perspectiva mais empática. Se você estiver em um momento de introspecção, esses relacionamentos podem ajudá-lo a explorar um lado mais profundo de si mesmo. Sua cor da sorte hoje A cor ideal para hoje é o vermelho escuro. Esse tom lhe dará força e segurança em todos os aspectos da sua vida. Use-o em suas roupas ou em um acessório para se sentir fortalecido em sintonia com sua energia interior. A frase do dia Eu não sou meus pensamentos, nem minhas emoções. Eu sou a energia que projeto no mundo. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.